Está na área de volta, giro de clubes também de volta, para a gente não perder tempo. Neste momento, entrevista coletiva do técnico Tite do Corinthians, líder do campeonato de jogo direto para lá. Dentro do campo, em jogar, fazer o que a gente fez ao longo do tempo todo. E a gente está procurando filtrar todas essas situações que elas podem jornalisticamente ser importantes. Para nós, não. Queria aproveitar, ainda nesse fora de campo, agora falando algo que talvez a diretoria atendeu um pedido seu. Que foi a manutenção da base como um grande reforço. De lá para cá, desde que você começou a falar sobre isso, já são nove jogadores que estão aqui que já renovaram o contrato. Já ampliaram o seu contrato. Quanto que isso é importante e como funciona esse mecanismo de você pensar no presente agora, mas já receber informações de que no futuro esses jogadores estarão com você? Essa parte é essencial para mim. Essa abordagem é essencial para mim. Não porque o Tite entende assim, porque o Corinthians entende assim e que o Tite dá opinião. Essa maneira e essa forma de entender que eu falo para o torcedor que é importante ele saber, Eduardo. Que não é a mercê da vontade de técnico que se faz isso ou se faz aquilo. É a mercê da vontade de um clube, de uma estrutura em que um técnico faz parte da sua opinião. E que na opinião dele e nossa, a manutenção do que tem de bom aqui é o primeiro reforço importante. Não só do Coríntio, mas de equipes inteligentes que querem alcançar algo mais. Tite, só direita. Tudo bem? Boa tarde. Queria falar sobre dois assuntos, por favor. Um deles, Renato Augusto. Como é que você define o momento desse jogador? E o que ele fez, o que ele mudou daquele passado dele de lesões, que todo mundo associava aquilo, para esse jogador de tanto destaque? E a prova disso é a convocação para a seleção brasileira. E a outra, por gentileza, o que você pretende fazer naqueles dias que vão ser dedicados às eliminatórias? Tem descanso? Tem jogo treino? Tem amistoso? Qual vai ser a rotina de vocês? Por favor. Nós vamos, pela segunda parte, nós vamos passar toda a programação que a gente tem, passar para vocês, dos dias que antecedem, inclusive treinamento, jogos treino, para a equipe que vem atuando, os treinamentos, os períodos de treinamento. Tudo bem? Boa tarde. Queria falar sobre dois assuntos, por favor. Um deles, Renato Augusto. Como é que você define o momento desse jogador? E o que ele fez, o que ele mudou daquele passado dele de lesões, que todo mundo associava aquilo, para esse jogador de tanto destaque? E a prova disso é a convocação para a seleção brasileira. E a outra, por gentileza, o que você pretende fazer naqueles dias que vão ser dedicados às eliminatórias? Tem descanso? Tem jogo treino? Tem amistoso? Qual vai ser a rotina de vocês? Por favor. Nós vamos, pela segunda parte, nós vamos passar toda a programação que a gente tem, passar para vocês, dos dias que antecedem, inclusive treinamento, jogos treino, para a equipe que vem atuando, os treinamentos, os períodos de treinamento. A gente vai passar para vocês, eu coloco em seguida. A gente, o xeróide, a gente passa para vocês todos. Quando uma engrenagem, ela está boa, as individualidades aparecem. E o Renato é uma delas. Porque tem talento e porque a equipe precisa de talento individual e porque a engrenagem, funcionando bem, potencializa, evidencia. E o setor de meio-campo e o ajuste feito, ele trouxe cada um uma parcela de contribuição muito importante. O jato de armação, o Renato de infiltração e de construção, um jogador de lance pessoal, do um contra um. Nossa equipe é uma equipe muito técnica de troca de passes. E alguns jogadores que têm um lance individual, do um contra um conflito, o Renato é um deles. Ele é o jogador que mais participou de gols do Corinthians na temporada. E em um em cada três gols do Timão, Jadson foi o responsável ou pela assistência ou por balançar as redes. Peça importantíssima no esquema do técnico Tite. Ele conversou com exclusividade com o Gazeta Esportiva e falou sobre o momento especial que vive com a camisa alvinegra. O assunto nesse Gazeta Esportiva agora é o Corinthians. O nosso convidado é o Jadson. A sua melhor fase ou é uma das suas melhores fases? Obrigado por participar conosco. Estou feliz no momento que eu estou vivendo aqui no Corinthians. Eu acho que a equipe também está vivendo um bom momento. Eu acho que quando as vitórias vêm, o bom momento vem, todo mundo se destaca. Nossa equipe está conseguindo não só um se destacar, mas o grupo todo, desde o goleiro até o atacante. O Jadson do Corinthians é um Jadson diferente do São Paulo. Você concorda com isso? Não, eu não concordo. Eu acho que eu dei o meu melhor lá também. Todas as equipes que eu passei, eu dei o meu melhor no meu trabalho. Então, só que aqui no Corinthians aqui, acho que a confiança que o Tite passou para mim, desde a chegada dele, falando que queria contar com o meu futebol. Isso aí ajudou bastante. Todo mundo comentou que a nossa equipe ia brigar no meio da tabela, que não ia brigar pelo título. Mas com os pés no chão, com muito trabalho e humildade, a nossa equipe vem mostrando que tem qualidade. E as pessoas que estavam duvidando, agora estão vendo que a nossa equipe pode brigar pelo título. Então, é continuar da mesma maneira, sem oba-oba, com os pés no chão, trabalhando firme, que a gente pode ser campeão esse ano. E qual que é o segredo, a receita desse surpreendente Corinthians? Eu acho que é o trabalho, o espírito de grupo de todo mundo, a união do grupo também está sendo fundamental. Acho que a comissão técnica está conseguindo, né, levar o teu grupo na mão. O Tite é um cara muito honesto, sincero com todos. Quando ele vai tirar um jogador, ele explica o porquê. Quando ele vai colocar, ele explica o porquê que o cara está entrando. Então, isso aí é bacana. Todo mundo tem o respeito dele. A fase não só do Corinthians, mas do Jadson é tão boa que alguns até esquecem que no início do ano a diretoria dava certo uma negociação sua com o futebol da China. O pessoal chegou, a gente teve uma conversa aqui no clube. O Tite falou que não queria que eu fosse, mas ia deixar nas minhas mãos. Eu acho que a nossa equipe estava vivendo um bom momento na Libertadores também. Isso aí pesou bastante para que eu tivesse ficado. Claro que sempre quando eu vou tomar uma decisão, eu falo com a minha esposa. Eu tenho dois filhos, né? Então, para você sair para outro lugar, para outro país, uma nova cultura, com dois filhos, é diferente quando você vai sozinho. E o Tite, nessa decisão, teve alguma importância? Claro que teve. O Tite, desde o começo do ano, que teve também uma proposta do Flamengo, já a gente teve uma conversa. Ele falou que não queria deixar eu ir, porque ele contava com o meu futebol. Acreditei, vim trabalhando firme desde o começo do ano, na pré-temporada, para quando eu ganhasse a minha chance, eu aproveitasse bem. Como é que você está trabalhando a possibilidade, talvez, de retornar à Seleção Brasileira? Acho que todo jogador mira a Seleção Brasileira, né? É uma honra defender a Seleção, mas minha cabeça agora está no Campeonato Brasileiro e continuar mantendo aí meu ritmo de jogo para terminar bem o ano e, quem sabe, com o título. Tem jogos importantes, jogos difíceis, então não tem nada a ganho ainda, mas a gente está com a grande possibilidade aí de levantar o caneco. Então, continuar focado, concentrado para que a gente consiga as vitórias e siga firme. Jadson correu, bateu, é gol! Golação! Gol! Mundo Corinthians! Golação de Jadson, gol! Bom, o líder Corinthians, Justes, para enfrentar a Ponte Preta no duelo paulista da rodada e o repórter Adriano Dolph já está no CT Joaquim Grava e é com ele que nós fazemos contato agora. Olha só quem está ao lado do Adriano Dolph. Boa noite, Adriano. Boa noite, Titi. Boa noite a você, Michele. A todos que estão acompanhando mais uma edição do Super Esporte, aqui ao nosso lado o Tito.